Dona Francisca esconde o rosto para denunciar a violência que toma conta da Vila Irmã Dulce, zona sul da capital. A segurança é péssima, tem assalto aqui todo dia, de dia e de noite. O medo da dona de casa é mais que justificado. A ação dos marginais que matam em plena luz do dia impõem a lei do silêncio na vila e na região da Grande Irmã Dulce. Esta é uma cena que está cada vez mais comum aqui na Vila Irmã Dulce. Ruas completamente desertas ao meio dia. Isso porque é imposta a lei do silêncio. Os bandidos atacam em plena luz do dia. Os moradores evitam falar sobre a bandidagem que toma conta da vila. Temem represálias, mas eles não são os únicos que se sentem ameaçados pela criminalidade. Com os bandidos soltos fica difícil inclusive trabalhar aqui na região da Grande Irmã Dulce. Os comerciantes se protegem como pode. A maioria colocou grade na porta dos estabelecimentos. É uma forma de tentar se proteger. Até mesmo os líderes comunitários sofrem ameaças diárias. Muitos já evitam falar à imprensa. O presidente da associação de moradores da Vila Irmã Dulce vive o drama de ter que defender a comunidade e enfrentar a ira dos bandidos. Estou aqui pedindo à população da Vila Irmã Dulce que chegue até o distrito que o distrito mudou. Leônidas da Silva luta agora pela instalação de uma companhia independente da polícia militar no bairro. Seria muito importante para as famílias da Vila Irmã Dulce porque hoje as famílias da Vila Irmã Dulce não estão podendo sair nem das suas casas porque estão sendo assaltados. No outro extremo da cidade, na região do Vale do Gavião, a escalada da violência também assusta moradores e lideranças comunitárias. O líder, Antônio Marcos, diz que é obrigado a conviver no dia a dia com as constantes ameaças. E a gente que é líder comunitário, é presidente da associação de moradores, a gente corre esse risco todos os dias. Por quê? Porque o que a gente briga é pela merolia dentro da nossa comunidade, no tocante à educação, à saúde e principalmente hoje à segurança. E a gente que é um bom trabalho dentro da nossa comunidade.